A filosofia promove esta semana o 11º Colóquio sobre Cinema. O tema desta edição é imagem e som. O evento foi marcado pelas exposições fotográficas O Outro, Ele Mesmo, de Felisberto Carvalho e Estildo Curta, Dia de Ira, de Ney Coutteiro. Os debates foram abertos ao som da dupla Hugo Santos na voz e violão e Matheus Rassi no violino. O 11º Colóquio de Filosofia e Cinema, que tratou do tema imagem e som, reuniu professores, pesquisadores, cineastas e alunos para o debate de assuntos como a utilização de recursos sonoros no cinema, imagem e pensamento. A importância disso é essa nova linguagem. A filosofia tem a abordagem, ela faz a abordagem ao mundo. E a escrita não é a única forma. Então, a importância desse evento num curso de filosofia é relativo a esse novo paradigma de pensamento e de abordagem da realidade. Para falar sobre a imagem e o som no cinema, foram convidadas as cineastas Thais Oliveira e Juliana Curso. O cinema sempre veio com essa necessidade da imagem, o som e vice-versa. E, de repente, o cinema descobriu uma nova linguagem. E essa linguagem é a que tornou o nosso cinema atual, que é o que nos apaixona, que nos arrebata, que arrebata o espectador. O debate acerca do cinema é importantíssimo, porque a cada dia mais a gente vê aí com novas janelas de exibição, não só para o cinema, mas também para minisséries, webséries e vários produtos audiovisuais. E a gente vê também um mercado goiano, não só de cinema, mas de produtoras independentes que vem crescendo. E a gente precisa dar certa atenção para isso.